Canção do Exílio, by Gonçalves Dias Read in Brazilian Portuguese for LibriVox.org by Silvio Vasconcelos Rio de Janeiro, novembro de 2006 Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas tem mais flores Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá Sem que desfrute os primores que não encontro por cá Sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá Coimbra, julho de 1843 End of poem This recording is in the public domain E aí E aí E aí E aí